E aí galera, vanguarda aqui com vocês. Bom, hoje a gente vai estar trazendo aí mais um tutorial de party ideal do Darkest Dungeon. Essa party aqui é universal. De novo, é a segunda party que eu recomendo para vocês sem vestal. Na minha opinião, são as únicas duas parties que dá para fazer sem vestal. São essa daqui e a primeira que eu mostrei no episódio passado para vocês. Essa party, ao contrário da outra, eu recomendo ela para rãs médias. Dá para usar também rãs grandes, mas não é o ideal. Essa party aqui é ideal para vocês fazerem rãs de Warrens. O Eld e Runes não é muito boa. Ruins principalmente por conta da quantidade de estresse absurda que vocês vão acumular lá. E essa party não tem como lidar com isso. Então, eu não tentaria fazer ruins com isso aqui. Mas ela é a party que mais tem dano no jogo inteiro. Essa aqui é uma party de boss buster, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Primeiro personagem nosso, Warballast. Está com os Quirks Unrearing, que dá mais 10% de damage. Warrior of Light, que mais 10% de dano. Revasive, que é mais 5% de dodge, que não ajuda ele tanto. Quickdraw, que na verdade atrapalha esse personagem por conta do Ocultista. Thickblooded, que dá resistência a Blight, que aqui em Warrens não vai ajudar ele em nada. Próximo personagem, Ocultista. Quickdraw, skill essencial para o Ocultista. Beasthater, vai ajudar ele bastante em Warrens. Se bem que o nosso Ocultista vai ser mais um debuffer do que um DPS, então não ajuda tanto. Resilent, não ajuda em absolutamente nada ele, porque a gente não tem personagem nenhum que dá relief de stress. Warrens Tactician, a gente está fazendo Warrens, mas de novo, a função dele é buff, não é dano. Weld, é Weld e a gente não está fazendo, então não vai ajudar ele em nada. Nosso Bounty Hunter. Rabies, que eu falei para vocês, o melhor disease que tem no jogo, para vocês terem tanto em Bounty Hunter quanto em Arbalest. Reveize, ajuda ele bastante, tá bom. Não, não é verdade, não. Hard Skinned, melhor Quick do jogo inteiro. Mediator, não vai ajudar ele em nada. Warrens Explorer, vai ajudar ele bastante aqui por causa do Scout. O Eppon Tinker, não ajuda ele em absolutamente nada. Depois que você chega no Rank 6, com os personagens de vocês já com os Upgrades, esse Quick aqui, ele é literalmente inútil. É o pior Quick do jogo, é o Eppon Tinker e o Amor Tinker. Beleza. E o Main At Arms, Precise Striker, ajuda pra cacete o Main At Arms. Mankind Hater, ajuda pra cacete o Main At Arms em qualquer dungeon. Não role Hater, só nas dungeons do tipo... Bom, na verdade em qualquer uma, porque o Gol pode aparecer em qualquer uma, não é tão ruim. Lurker, não vai ajudar a gente em nada, porque eu não faço mais run no escuro, não compensa. E Warrens Explorer, vai ajudar bastante porque a gente está em Warrens, tá certo? Somando o Quick dele e o do Bounty Hunter, a gente já tem mais 40% de chance de Scout em Warrens. Agora vamos ver as Skills. Sniper Shot, Skill óbvia, tem sinergia com o Mark, tá certo? Que o Ocultista vai colocar. Supressing Fire, Skill de debuff padrão. A gente sempre vai usar isso aqui quando puder. Bolas, ajuda bastante você acertar os dois primeiros ranks, porque o Sniper Shot não pode acertar o primeiro rank, nem o Supressing Fire. Antes do patch do Rounds e Corpses, eu recomendava Blind Fire. Agora como os corpos ficam jogados na dungeon, não adianta mais usar essa Skill, tá? Ela não presta. Bola ficou bem melhor. E o Battlefield Bandage, pra caso o nosso Ocultista, o RNG God, comece a abençoar a gente, a gente tem uma Skill de RNG Emergência. O Hysterical Blinds não vai afetar a gente em nada, tá? Então não preocupa. Ocultista. Eu vou usar Sacrificial Stab, caso ele seja movido pra primeira row, ele ainda tem alguma coisa útil de dano pra fazer. E ele pode usar isso aqui na row 3, então se tiver alguém com pouca vida, a gente usa pra dar Finishing. Awakening Curse, pra reduzir o dano dos Final Tours, e a gente não ser estuprado na dungeon se a gente pegar duas, três batalhas seguidas daquele infeliz. Weird Reconstruction, pra dar Healing. Vulnerability Rex, pra marcar o alvo e a gente fazer o uso, tanto do Sniper Shot, quanto do Collect Bounty, que é a Skill primária de dano. Camheater. Pra que eu tô pondo o Camheater nessa RAM? Se a gente precisar mover alguém que tá lá no final da fileira, essas coisas, pode usar. Minha opção, eu vou tirar o Camheater, vou colocar o Flash Bang, Infinity Rim e Hook and Slice. Eu acho melhor pra Warrens isso aqui, tá galera? Porque tudo aqui não é resistente a Bleed. E o Flash Bang, geralmente ele traz alguma coisa da quarta fileira pra terceira, se precisar ainda dar stun nela. É uma opção melhor nesse tipo de dungeon. Eu gosto do Camheater. A vantagem do Camheater em relação ao Flash Bang é que se a gente pegar um grupo de Brigande, ele consegue puxar o Fuzilir pra fileira 1 e ajuda a mitigar o dano. A única vantagem que o Camheater tem em cima do Hook and Slice e do Flash Bang é essa. O Finish Rim, pra matar alguma coisa que a gente stunar, tanto com o Man and Charms quanto com o Flash Bang. E o Hook and Slice, se a gente pegar alguma coisa com proteção alta lá atrás, no Swinotaur da vida, a gente poder usar o Hook and Slice nele. Que geralmente é o que eu não faço, tá? Eu só uso o Hook and Slice em gargola, pra falar a verdade pra vocês. O Crush. Skill de dano padrão do Man and Charms, nada de especial. Rampart, pra dar stun nos caras e ter sinergia com a skill do Bounty Hunter e ajudar a mitigar um pouco o dano. Defender, numa emergência, se alguém for focado e os healings falharem, a gente pode usar isso daqui pra proteger alguém que tá na Death's Door. E o Retribution, que aqui não é tão útil assim, mas eu ainda vou usar bastante, porque tem muita coisa que faz away. Beleza? Então vamos lá. As skills de acampamento que eu vou usar é o Restring Crossbow. Eu vou usar o Weapons Apprentice, vou usar a Instruction, no Bounty Hunter. Aí todos eles vão ter esse bônus de 10 Acura, esse 20 dano e 3% de crítico. Sobrou 3 pontos, provavelmente o que eu vou usar ou é o Tactics, pra dar dodge pra todo mundo, ou o Dark Strength no Bounty Hunter, pra aumentar o dano dele em mais 20%, que é o que geralmente eu faço e fica com 1 ponto sobrando. Como a gente já tem Scout, Scout Ahead não é uma boa opção. A gente podia usar Tracking, mas de novo, eu não acho uma boa opção. E por último, a gente também tem a opção de usar This is How We Do It no Arbalest, que eu não acho uma opção melhor do que o Dark Strength. Beleza, galera? Vamos colocar as Trinkets aqui agora. Como essa Han aqui, gente, não é Han de Weld, o nosso Main at Arms é mais importante ele fazer dano do que ele ficar dependendo do Rip Toze pra fazer alguma coisa. Então eu vou usar um Tough Ring nele, e a segunda skill dele é o Legendary Brace. Pra quê? Maximizar o dano dele. A esquerda do acampamento vai neutralizar essa penalidade de Akuris. O Bounty Hunter. Aí no Bounty Hunter, galera, a gente entra com aquele buff nosso lá de colocar o Sun Ring e o Legendary Brace. Pra quê? Maximizar o dano dele o máximo possível e neutralizar esses menos 10 da disease dele. Por isso que eu não tô pondo um Tough Ring aqui. O nosso Ocultista. A gente vai colocar aquele setup do Cauldron pra ele poder usar as skills de debuff dele com mais eficiência. E a segunda Trinket dele aí fica naquela de usar ou a Sun Cloak ou o Tough Ring, tá, galera? Como eu já tô fazendo o meu Bounty Hunter ser meio Glass Cannon, eu vou optar pelo Tough Ring, mesmo eu não tendo recomendado isso pra vocês. porque eu não tenho o Hard Skin nesse cara, tá? E tipo, é essencial. E como eu já tenho o Quick Draw, eu colocar o Quick Draw Charming não é uma coisa muito boa, não vai ajudar ele tanto quanto parece, tá? Eu prefiro assim. De novo. Fica a critério de vocês. Com ele aqui agora, a gente vai depender das skills de healing dele, então eu não vou poder usar a Bandana, tá? O que eu vou fazer é colocar um Sun Ring e assim que eu achar um Legendary Bracer. Dá pra clicar na skill certa? Obrigado. Um Legendary Bracer igualzinho que eu fiz no Bounty Hunter, tá certo? Pra compensar um pouco essa falta de precisão. Espero que não dê merda. Vamos lá, fazer Provision. Aqui, galera, eu vou abusar da quantidade de comida e o motivo disso é uma RAM média, eu não tenho um Healer capaz, então a gente vai usar bastante comida, tá? E eu não quero passar vergonha na frente de vocês. Uma dica. O último stack de comida de vocês, carreguem sempre 8. Por quê? Porque é o que vocês vão usar no acampamento, na hora que vocês entrarem na dungeon. A gente vai trazer 3 pás, vamos trazer 2 stacks full de tocha e mais 2. Por quê? Porque tem uma Sacred Scroll que remove a Quick que a gente geralmente usa lá. Aqui a gente vai trazer 2 bandagens, vamos trazer 4 Medicinal Herbs. Isso é o que eu recomendo pra vocês no Marra Média. Não carrega chave, não carrega bandagem, não carrega antivento, certo? Vambora, ver o que dá. Nem role o bola. Beleza? A gente vai acampar de cara. Tirar o restante de stress que eles tinham ficado. Usar as skills que eu falei. Weapons Pracks, Instruction, Restring Crossbow. E aqui a gente vai usar, só pra confirmar, esperar se eu não contei errado. Vai, gente. Não vou fazer oito nada. Parece um 3 aqui pra mim. Beleza. A gente vai usar Dark Strength no Bounty Hunter e enfiar 15 de stress nele. Beleza? Então o Bounty Hunter de fábrica já tá aí com 40% a mais de dano. Dá o resto. A única coisa que é o problema dessa Rank com que eu coloco os dois Anéis e o Sun neles, é que se a gente for emboscado desse jeito agora, esses Anéis vão fazer essa luta ficar bem mais difícil do que ela precisa ser. Graças a Deus é uma luta facinha, não vai ter grandes problemas. De novo, o Quirk que aumenta a velocidade dele trabalhando contra o personagem. A gente vai usar Boulas aqui, Deodote. De novo, a gente tá perdendo precisão porque tá no escuro. Com ele aqui agora, vamos usar o Weakening Curse. Reduzir o dano dele. Pegou, menos 40 de damage. Vamos dar Stun de trás, se batesse, claro. De novo, é o problema de usar Legendary Bracer, tá galera? Nem sempre vocês vão acertar o Aul. Já levamos um crítico pra começar a empilhar o stress no começo da run. De novo, tamo à noite. Beleza, com ele aqui agora, vamos focar o dano aqui atrás, pegar mata. De novo, Bounty Hunter, damage OP, 15 de dano com ataque normal num bicho que não tem bônus nenhum. Com ele aqui agora, eu vou usar o Battlefield Medicine pra encher o HP dele e a gente não ter que usar a comida. Com ele aqui agora, vamos atacar, acertar, matou, acabou o combate. Beleza, já começamos levando 15 de stress de graça. Pegar todo o loot, começar a avançar na dor. Uma coisa boa de Warrens é que as traps daqui, elas não fazem dano e esse grupo, geralmente, costuma dar dodge. Fiquem longe disso aqui, isso aqui é o pior culio do jogo. Vamos usar a primeira tocha. E uma curiosidade pra vocês, se vocês nunca perceberam isso, você gasta exatamente por corredor uma tocha e mais 5 de luz, pra você atravessar um corredor inteiro. Beleza? Deixa eu ver quem que é bom pra desarmar a trap aqui que eu não lembro exatamente. 70, 70, 70, tá? O bounty hunter é o cara das traps. Como eu falei pra vocês, geralmente desarma, tá? Mesmo a chance de você não ter no trinket nem nada pra isso, só tem que ter um personagem que é especializado nisso. Nossos quicks de scout fazendo o serviço deles aí. A gente não precisa vir nessa sala aqui porque não vai ter batalha, mas eu vou ir só pra dificultar a dungeon. Beleza? Saco vazio. Usar outra tocha. Vou ter batalha fácil. Pelo menos isso o jogo tá abençoando. Vamos trocar o alvo dessa vez da Awakening Curse. Ela deu o dodge. Vamos focar aqui na frente porque o outro já 31 de dano tá bom pra vocês, galera? Isso é o poder do bounty hunter. 30 de crítico. O dano normal dele é o crítico dela pra vocês terem base. Calute. Próxima sala. Vou lançar aqui. Vou sair de cima desse livro antes de clicar porque já aconteceu de eu clicar e pegar o livro. Desarmou a trap. Seguinte, galera. Eu nem vou ir até lá no final porque não tem por que fazer isso. Ah, caramba. Não faz isso. Tipo, não vai ter inimigo. Não vai ter absolutamente nada lá, então a gente já fez o que tinha que fazer. Vou usar mais uma tocha. Os curios também estão vendo um lixo. Angle. Todo mundo estava com o HP cheio. Eu podia vir logo um Swinotaur pra mostrar a força disso daqui mas só está vindo bicho fraco. Tipo, esse grupo é bom contra o Swinotaur. Tá, galera. Então aqui vamos ver o que a gente pode fazer. Esse bicho tem 32 de vida só que o bounty hunter não pode usar ele mas o Arbalest pode. Então eu vou dar um vulnerability hex pra marcar ele e ver se a gente nuca ele com o Arbalest. Vamos ver se vai dar certo a estratégia. 66 de crítica. Poder de atirar num bicho que não tem proteção com marca. Tá, galera. É o que esse grupo aqui faz de melhor. Nucar os bichos. Beleza. Com o bounty hunter eu vou usar o flashbang pra stunar esse cara antes que ele gere estresse pra gente já puxar ele pra fileira da frente pra o M.A.T. arms poder acertar ele. Vamos focar um crush aqui no mata. Se pegar crítica mata. Beleza. Foi um risco calculado. Beleza. Levamos um blight ali. Dodge OP. Tá, com ele aqui agora a gente pode arriscar um sacrifice ou stab. Se pegar tem uma chance boa de matar. Pra variar ele deu dodge. Normal. Esse bicho tem um dodge de 28. Criticozinho amigo. Eu não sei por que que eu não usei o healing. Meu cérebro não pensou. não parte. 7 a 13. 11 a 21 mata. Vamos arriscar. 31 de dano. O bom dessa parte galera é que mesmo eles não tendo stress relief eles tem uma chance de crítico muito alta por causa dos skills de acampamento. Isso até um certo ponto sinergiza e resolve o problema. Eu vou usar o healing dele aqui pra na hora que o ocultista dá o healing e ter um buff. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Bom, se pegar tem uma chance muito boa de matar. Vamos arriscar. Eu acho que era de 12 a 31 negócio assim. Dá um healing focado aqui no cruz dele. No bounty hunter. É claro que o RNG abençoou com o mínimo de healing possível praticamente. Vamos dar outro healing aqui com ela. E matar com ela. Beleza gente. Tranquilo. Aí vocês vão entender o porquê eu trouxe tanta comida. Essa parte tem esse problema lazarento de não lidar bem com isso. Quando o RNG não te abençoa você não tem escolha. Você tem que fritar comida pra tudo quanto é lado. Certo? É o ponto fraco dessa parte. Bom, vamos abrir com ele mesmo. Geralmente eu abro com o ocultista porque eu quase sempre uso o cleanestine crystal. Vou pegar a trinket porque ela vale mais ouro do que a os cores. Pois não, os heirlooms. Fizemos scout de novo. Outra vez. Scout AP. Agora o que a gente vai fazer é limpar essas três salas e descer aqui. Depois eu limpo esse corredor no final da dano se for o caso. É uma trap. Tirar o stress dele. Sempre bom. Pegamos uma tocha. 74. Botar a luz para o 99. A sala vazia. Ali, galera, é o seguinte. Se eu não tivesse os quirks de scout nos dois eu teria pego aquele scout ahead do bounty hunter. É o que eu geralmente faço. Eu não fiz porque eu tenho os quirks que estão me ajudando. Justo para a gente poder ver essas traps e não ficar caindo nela toda hora e aumentando o stress da galera. Bounty hunter AP. Melhor DPS para desarmar a trap do jogo. Aqui a gente vai usar a bandagem e eu usei antes de aumentar a luz porque na teoria aumenta a chance de loot. Foi por isso. Vamos jogar esses kurios fora. Pegar o loot. Kurios não. Hairlands desgrave. Beleza. Sala vazia. Fazemos mais um scout. e assim ó eu espero que com essa run vocês estejam vendo o valor que scout tem tá galera. Tipo scout ajuda vocês a não cair em traps e as dungeons principalmente no nível champion são entupidas dela e ajuda vocês a dar o management melhor nas tochas porque vocês vão ver o que vem na frente. Para abrir isso aqui a holy water a gente não traz tá tipo geralmente não vem esse quick não compensa arriscar trazer a holy water pegamos uma batalha chata esse bicho é o bicho mais chato que tem fora os bosses de tamanho 2 do jogo inteiro então a gente vai usar um weakening curse nele para reduzir o dano dele porque o dano dele é bem alto e é muito chato com ela aqui agora a gente vai dar um suppressing fire ver se a gente debuffa alguém debuffou os dois pegamos o crítico nela ele quase matou agora aqui com ele a gente vai dar um stun aqui já tá morto os dois no próximo fire dela diária então eu vou focar com a skill essa skill galera tem um bônus de dano contra humanos então o dano aqui é 18 a 36 se pegar mata lógico que ele deu dodge de novo rabies o bracer causa isso de vez em quando em bichos que tem 35 de dodge é o ponto fraco dessa parte pegou baixou a luz de 73 então antes a gente tomou próximo turn a gente tem que acender por causa dos anéis tomar uma tocha vamos dar um healing focado nele dessa vez o healing funcionou beleza com ele aqui agora eu vou jogar esse cara pra trás e dar stun nele ou não dar um away matar os dois lá eu queria tentar jogar ele pra trás pra ter pego ele nesse away também o jogo quis outra coisa beleza aqui com ele eu vou dar um stun nesse cara dá pra diminuir um pouco o dano dele podia ter matado ele mas eu não quis arriscar pôr mais um stack de bleed eu vou tirar o bleed ele vai levar 12 de dano só nisso beleza com ele aqui agora eu vou usar retribution porque de qualquer jeito só precisava acertar pra matar e se o porco atacar ele vai dar um dano legal vou usar um healing aqui nele agora pra caso o healing falhar e também ajudar um pouco crítico de 44 é o ocultista quando funciona funciona o problema é que ele não funciona sempre então o swine slayer ele é humano de novo collect bounty faz dano extra 9 a 18 num bicho que tem 50 de prot lógico que deu dodge porque é assim isso não costuma acontecer galera mas porque eu estou fazendo o detonado pra vocês gravando na câmera isso lógico sempre vai acontecer vou usar um vulnerability hex pra poder usar os marks agora deles ele já está com debuff de dano por mais 2 turnos então ele está com menos 10 de accuracy menos 10 de crítico menos 20 de dodge menos 40 de dano é o poder do ocultista junto do arbaleste op então que agora a gente vai tentar dar um stun nele vamos vai crítico não joga pra trás beleza ele resistiu ao move que é o que eu queria eu não queria que ele saia da posição 2 porque a melhor posição que alguém pode estar pra essa parte nossa é justo aí porque tanto o bounty hunter quanto o arbaleste conseguem acertar os tiros de snipe dele 14 de dano no negócio com 50% de armadura vamos ver o que o bounty hunter vai fazer 39 de crítico com uma coisa que tem 50% de prot então pro pessoal que fala que prot é OP acabou os personagens DPS então eu espero que tenha ficado bem claro pra vocês que não é bem assim então vamos ver aqui a gente vai jogar fora essa Jade na verdade eu ia ter usado essa comida eu usei o cérebro no modo lemming ali abri o baú herlum crash geralmente eu não abro quando eu já tenho todos os herlums porque pode vir poison blight não compensa vamos lá mais uma batalha aqui no corredor eu ainda tenho pá tem duas tranquilo a luz está ok vamos embora na próxima pegamos o gol batalha chata pra caramba nesse mapa e é o cara que a gente tem que focar então vamos ver o que a gente pode fazer aqui eu vou usar bolas pra matar logo essas porcarias aqui antes que elas entupam a gente de estresse é a pior batalha que vocês podem pegar no jogo inteiro pra essa parte aqui é esses caras tá galera então beleza reduzir o dano não vai ajudar em nada vamos marcar o gol reduzir o dodge dele beleza com ele aqui agora eu vou usar hook and slice porque a proteção dele é alta e expõe dano de bleed como ele vai ficar vivo por 3 turnos é 15 de dano na pior das hipóteses se ele não tivesse existido é claro agora vai começar o festival de estresse com o hal e tá sendo legal que tá mostrando pra vocês o ponto fraco dessa parte tá galera apesar de ser muito tranquilo fazer a dano ela ser muito forte ela tem esse problema de que ela não lida bem com o estresse pelo menos não tão bem quanto eu queria que ela lidasse vamos tentar dar stun no gol um dos pontos fracos dele é que ele não tem uma resistência alta contra o stun é claro que ele vai ficar com muito ano o estresse porque a ida desse jogo é muito boa tá galera ela parece que lê a mente de vocês vamos focar aqui 22 num bicho com 50 de prot de novo vamos tentar stunar ele outra vez beleza saber se pegou e assim essa luta aqui com esse grupo galera quanto mais rápido acabar essa luta melhor é ele tá stunado então a gente vai usar o finish him 18 de dano num bicho com 50 de prot beleza aqui eu não vou arriscar não bom que não que ele tinha adiantado alguma coisa vou com 4 ainda mas ele morre no próximo turn de qualquer ele aqui agora eu vou começar a focar esses caras 3x6 vamos ver se mata 5 beleza deu certo vamos começar a dar heal aqui no pessoal vamos ver quem tá com menos hp 34 41 46 55 9 aqui tá não é ela vamos lá beleza e repara que eles estão resistindo ao bleed é aquilo que eu falei pra vocês tá gente no rank 6 a não ser o leper e o plague doctor não tem chance do bleed procar só porque eu falei já já alguém vai pegar o bleed mas na teoria não é pra dar certo vamos ver esses bichos tem a chance de stun absurda 145 não dá pra stun eles tá então não tem porquê a gente tem que bater mesmo focar fogo com ela ver se mata matou beleza saímos aí com uma quantidade de stress absurda da luta mas paciência é uma parte forte mas tem os seus pontos fracos não é igual a outra que eu mostrei pra vocês de novo a gente não tem Hollywater aqui subir subir a tocha de novo vai ter outra luta de corredor que deve ser outro gol pegamos outra luta chata mas essa luta não é tão difícil principalmente pra esse grupo tá aqui o que a gente vai fazer a gente vai colocar o vulnerability hex nesse monstro no Kai ele tem vida alta mas ele não tem proteção alta agora vocês vão ver o regaço que essa parte aqui faz com bichos assim o variale não resistiu esse tanto bot hunter 24 de dano arbaleste 66 no crit matamos um bicho com vida alta rank 2 com 2 títulos de novo é a força dessa parte no caso coisa você mata tudo muito rápido deu um dodge ali deu sorte olha aqui agora de novo vamos colocar o vulnerability hex aqui atrás porque ele não está precisando de heal a gente enche aquilo ali com comida dá um sniper shot 12 de dano tentar dar o stun pegou beleza bounty hunter finish him 15 de dano agora a gente vai dar o heal porque é o último round ele já estava stunado ele não tinha como agir pegar aqui agora pode ser essa skill mesmo mesmo ele não estando stunado ainda vai bater nele de boa o suficiente para matar então galera luta tranquilinha para vocês curio inútil curio péssimo e segue a dungeon beleza aí final tor agora a gente vai ver o terror dos wastes aqui dar debuff de dano nele importantíssimo primeira coisa que vocês fazem nessa luta é isso é mais importante do que tirar qualquer outra coisa esse bicho aqui ele pode dar um away de quase 40 de dano beleza aqui agora eu vou usar o retribution porque o final tor tende a dar target nas primeiras filas só por isso não tem outro motivo beleza com ele aqui agora eu vou usar um sniper shot aqui atrás ver se a gente dá sorte e mata quase deu próximo turno eu uso o away de debuff dela e mata variar critico eu vou dar hook and slice pra matar esse bicho antes que ele fique estressando a gente trot retreat nunca um trot retreat tinha me acertado só de curiosidade pra vocês tá agora vamos dar um heal aqui nele importante nessa luta manter o hp do pessoal alto principalmente porque eu não pus marca ali nele não ia ajudar muito agora a gente vai marcar ele aqui atrás focar no final tor ignora esse cara por causa do pig spear ele tá com 40% a menos de dano e fez esse regaço aí vocês imaginam o que ele faz quando ele tá com dano fundo é a segunda habilidade mais forte do jogo inteiro ela só não é mais forte do que o o ground pound do bone commander beleza vou colocar o healing nele aqui 27 crítico perfeito o próximo round a gente vai dar debuff nele de novo focar a porrada aqui vocês repararam a diferença de dano né 10 24 dá um sniper shot mais 10 no próximo turno ele deve morrer se tudo der certo demos dodge muita sorte beleza continuar focando nele 11 no turno do do arbaleste ele vai morrer 14 nem crítico eu devia ter dado um mark aqui mas eu to meio seguro de novo quando eu faço as coisas pro youtube eu jogo mais no seguro do que normalmente jogo eu não arrisco nada aqui quando eu faço do big spear com 40% de redução de dano de dano total bala e ele é humano tá então o bounty hunter provavelmente vai pegar ele mesmo sem a marca GG agora agora como diria um amigo meu a gente tem que costurar a bunda aqui tentar stunar esse cara o máximo que a gente puder pra gente encher o hp o máximo que a gente puder de terminar a luta ele resistiu tentar com o bounty hunter resistiu de novo minha sorte dá um healing nele mesmo dá um away aqui se pegar o debuff vale resistiu normal aí que entra galera aquele negócio da bandana tipo a bandana é boa justo por isso ela esse debuff teria pego agora a gente tem que focar o hill aqui atrás que ele foi focado beleza demo crítico op o cultista quando ele funciona ele funciona é o que eu sempre falo quando ele não funciona ele te deixa muito irritado isso não finalmente dá um healing no bounty hunter pra ver se a gente consegue encher o hp de todo mundo depois da luta focar nele a gente cozinha GG beleza vamos ver o que a gente pode fazer a gente vai usar a comida de qualquer jeito já vamos encher o hp da galera lembrando que vocês podem usar só 4 comidas por round tá galera então fiquem espertos com isso aqui é mais importante a chave do que o anti-venom não tem praticamente nada aqui que pode envenenar vocês e a gente acabou a dungeon mas vamos continuar explorando essa desgraminha aqui dá um buff de mais dano ainda tipo 38 ela é 55% de dano agora só que só dura por 4 rounds mas vai ser o suficiente pra gente usar nessa batalha aqui de corredor pegamos outro ghoul de um flash eater beleza então vamos dar um supressing fire aqui existiu o debuff normal com a minha sorte usar o vulnerability hex no ghoul no k ele o mais rápido que a gente puder e assim galera eu estou prolongando a dungeon de propósito eu quero mostrar pra vocês esse ponto fraco desse grupo que é o stress esse grupo faz qualquer coisa qualquer tipo de run ele dá conta menos run no escuro de novo eu ainda não achei um grupo que consegue dar conta de run no escuro só que ele tem esse problema ele não lida bem com o stress tá vanguard como é que você resolve esse problema tem um jeito fácil você coloca um round master no lugar do arbaleste aqui atrás beleza aqui agora a gente vai dar um weakening curse nesse cara pra diminuir o dano dele ele resistiu eu devia ter olhado porque ele tem 78% resistência debuff antes beleza focar o ghoul e a gente mata ele logo o bounty hunter na teoria deve dar conta se ele não rodar antes beleza vai dar bounty hunter op vou costurar a bunda do pessoal aqui é o ocultista só porque eu sempre critico ele aparentemente ele tá funcionando dessa vez dá pra dar stun não dá bater essa skill é a skill de dano alto dele vamos bater provavelmente a gente não vai matar ele com o arbaleste bom e eu também não vou atacar o arbaleste eu tô enrolando agora a batalha porque eu quero ver se eu consigo pôr outro heal aqui no bounty hunter e reparem que o mais heal que o aliado recebe está com a própria skill de healing dele por isso que eu acho legal esse grupo ele tem esse fail safe se o ocultista ferrar você você pode usar ele como healer pra focar uma pessoa só aqui a gente consegue recuperar com comida bora vocês viram que essa luta foi bem menos estressante literalmente do que a última que a gente pegou o gol porque aquela luta dos dois maggots com o gol é a luta que gera mais estresse no jogo inteiro fora o chambler então é literalmente assim eu gostei desse vídeo ficou legal porque a gente pegou esse grupo aqui no pior dele a gente pegou um final tor que é o inimigo mais forte o maior desgrama do jogo é aquele grupo dos final tor eu acho o grupo mais difícil do jogo inteiro e a gente pegou o grupo do gol que é exatamente o grupo antes esse daqui por conta da pilha de estresse então vamos lá falta fazer essa luta aqui de novo pegamos outra luta do gol dessa vez vamos usar o vulnerability rex e colocar ele o mais rápido possível escultos a habilidade de dano dele junto de estresse o hall é bem pior festival de crítico como sempre beleza colocar fogo no gol depois a gente mata ele o mais rápido possível tentar stunar ele pro bounty hunter poder fazer o dano fuder beleza deu certo 30 de crítico num bicho com 50 de prot nada mal esses bichinhos aqui costumavam ser os bichos mais meh do jogo agora eles são um saco porque além deles te darem estresse terem essa blindagem absurda de alta ainda tem um lance nos ranks baixos eles entopem os personagens de vocês de disease então toma cuidado com essas porcaria aí isso é muito chato o cultista falhando épicamente usar o bolas porque pega os dois e fazer um dano mais alto outro crítico e isso aí galera é uma das reclamações que o pessoal anda fazendo do jogo o pessoal que manja joga pra caralho e tal quantidade de crítico que os inimigos estão dando e o efeito que isso tem na parte de vocês está obrigando a fazer um tipo de grupo que é o grupo que empilha stress relief e healing pesado inclusive esse grupo que eu estou mostrando pra vocês vocês estão vendo o tanto que isso aqui falha nessas horas se você precisar de uma run longa e você tem que ter muito stress relief esse grupo quebra que nem um graveto e ele é o grupo do meta antigo do jogo isso aqui era o melhor que dava pra fazer no meta antigo hoje não é mais tão bom porque vocês estão vendo que a quantidade de crítico eu estou com uma parte que tem um crítico o rating absurdo não acompanha a quantidade de stress que os inimigos geram certo é isso que eu queria mostrar pra vocês então apesar de ser um grupo viável sem o o vestal ele não é um grupo OP certo tipo não adianta hoje pra você fazer o Darkest Dungeon rodar a fórmula é bem simples você tem que ter pelo menos um vestal no grupo você tem que ter pelo menos alguém no grupo que consegue tirar stress da parte inteira a gente fechou a quest foi um quest super sucesso matamos tudo foi tranquilo de momento algum ninguém deu Death's Door a gente fez pouco dinheiro vocês vão ver que essa quantidade de crédito que eu fiz vai fazer a gente sair mais ou menos no 0 a 0 porque a gente vai ter que gastar muito crédito agora tirando stress do pessoal a gente só ganhou o Spike de Collar de brinde e vamos ver se a gente não pegou uma pilha de Kirk negativo The Heaps tem que tirar o Holy Slayer ok e ele pegou Resolution então assim a gente vai perder duas semanas agora para tirar o Kirk negativo do Vanguard e do Arbaleste e a gente vai perder mais uma semana tirando stress de todo mundo então a grande real é que essa hand deu prejuízo certo é isso que eu queria que vocês entendessem certo então assim é um grupo viável? é é um grupo OP? é isso aqui faz um regaço esse grupo mostrei para vocês pegamos as batalhas mais difíceis e temíveis do jogo só que não foram o suficiente para a gente sair no lucro certo então eu espero que tenha mostrado para vocês que mesmo um grupo forte OP que faz dano para caramba explode tudo não necessariamente pode ser um grupo bom para vocês esse grupo faz muito dano esse grupo nunca qualquer coisa é um grupo excelente para bater em qualquer boss do jogo só que ele tem esse problema certo então usem esse grupo com sabedoria quando vocês tiverem que fazer uma ram média de preferência que vocês sabem que vocês não estão muito bem equipados que vocês sabem que está difícil o jogo é o grupo ideal certo mas toma cuidado beleza galera então espero que vocês tenham gostado se gostou deixa um like no vídeo ajuda bastante compartilha aí com o pessoal para eles verem como é que o meta novo do jogo está um grupo OP de dano bom para bater em boss e é isso galera até o próximo vídeo de Dark City Dungeon aquele abraço e é isso galera é isso galera